Nesse vídeo, usando o Complete Anatomy, vamos dar uma olhadinha nos ossos que formam o chamado viscerocrânio. O viscerocrânio é o esqueleto da face, o esqueleto facial. Ele chama viscerocrânio porque ele tem a entrada do sistema respiratório e do sistema digestório dando acesso às vísceras. Então, viscerocrânio é formado pelos ossos nasais, são dois ossos nasais. Vou colocar aqui nasal e o número, dois. O lacrimal, dois. Os ossos zigomáticos, dois. Maxila, o osso é maxila. O que é adjetivado a maxila, uma artéria é maxilar, mas o osso é maxila. Duas maxilas. A concha nasal inferior. Concha nasal inferior, que são duas. A mandíbula. Uma mandíbula. O vômer. E os dois ossos palatinos. Então, temos dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze, quatorze ossos no viscerocrânio. Vamos dar uma olhadinha nesses ossos. Aqui, numa vista anterior, nós conseguimos ver bem o osso nasal. Então, nasal direito e esquerdo. Embaixo, num formato meio que triangular, de um lado ao outro, a maxila. A maxila direita, a maxila esquerda. Se nós aproximarmos aqui um pouquinho, chegarmos lá na órbita. O lacrimal. Então, nasal, maxila, lacrimal. Eu até brinco com as letras do alfabeto aqui, né? L, M, N. Lacrimal, maxila, nasal. O zigomático na região da bochecha, né? Próximo à bochecha, um pouquinho acima da bochecha. Antigamente chamado de malar, né? Os dois zigomáticos. No interior da cavidade nasal, as conchas nasais, inferiores. O vômer, na porção inferior do septo nasal, aqui, marcado agora o vômer. A mandíbula, um osso único, né? Que sofre uma fusão aí no seu desenvolvimento, aqui na região mentual. E os ossos palatinos, né? O palatino, aqui, esquerdo e direito. E o vômer, aqui, numa vista também inferior, fácil de localizar. Bom, esse aqui é o aspecto geral dos ossos do víscerocrânio. Eu tomo eноxo. E o vômer, aqui, neu поговорi só. Obrigado.